São três barragens, como a gente já comentou, sendo duas de água limpa e uma de rejeite. A barragem de água limpa que já está pronta, que é a barragem do Japô, a barragem de água limpa que está em fase de conclusão, devemos terminá-la agora no final de agosto, que é Sabão 2, ambas já foram construídas na sua elevação final, porque também nós tínhamos a licença ambiental para construí-las até essa elevação, ambas estão na elevação 982, acima do rio do mar, 982 metros, e a barragem de rejeite, por uma decisão da empresa, na época, a família Galvânia, e essa barragem na elevação 940. E, respondendo a sua pergunta, todas as três barragens foram feitas dentro do melhor critério de engenharia e barragem de terra. Tem um consultor, uma projetista muito renomada, que é a Dinesio Franco, que fica em Belo Horizonte, foi ela que é autora desses projetos, e, não só isso, ela também presta serviços de supervisão dos trabalhos que estão sendo feitos, até para ter uma aderência entre aquilo que está projetado e o que está sendo executado. E também, sobretudo, a barragem de rejeito, nós temos certificados de estabilidade, e esses certificados são emitidos, atestados, por empresas renomadas no setor. A última atestada que nós temos é de 28 de março desse ano, e o próximo vai ser agora, no final de setembro, sempre a cada seis meses. Então, as técnicas são técnicas bem reconhecidas. No caso da barragem de rejeito, esse altiamento está sendo feito, vai ser feito dentro da técnica ou dentro da metodologia de altiamento ajusante, ou seja, é um método que propicia uma melhor investigação, aliás, uma investigação adequada da fundação do altiamento. Então, tudo isso está sendo feito dentro da melhor técnica, dentro do melhor acompanhamento que se preconiza em barragens de terra. Bom, a questão de segurança, né? Hoje, infelizmente, diante dos acidentes que ocorreram em duas regiões de Minas, todo mundo está preocupado com a questão das barragens. Quais são os mecanismos de segurança, de evacuação da população próxima? Então, essa medida faz parte do plano de ação de emergência de barragem de mineração, o PAIDM, todo empreendedor hoje no Brasil, por uma exigência da Agência Nacional de Mineração, ele tem que criar, propor e implementar um plano de ação de emergência da barragem que compete a ele. No nosso caso, não é diferente. Nós temos na barragem de rejeito um PAIDM, que, aliás, foi submetido para os municípios de Cruzeiro da Fortaleza, Serra do Salita e também na Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, Supran, que é o órgão ambiental. Então, esse plano estabelece, além do mapeamento de toda a comunidade de agilizantes, e nesse mapeamento nós já identificamos, são seis famílias, 22 pessoas, que estão dentro do que a gente denomina zona de autossalvamento, que é uma área, uma mancha, vamos colocar assim, simulada na hipótese do rompimento da barragem. Então, essas famílias estão mapeadas. No caso de Cruzeiro da Fortaleza, não há risco de afetar pessoas ou mesmo residências ou estruturas, porque no estudo de simulação de rompimento da barragem, que a gente chama de downbreak, já se verificou que o rejeito não sai fora da Calha e do Rio. Então, voltando para a pergunta feita, essas famílias já foram mapeadas, já foram contatadas, elas fazem parte ou vão fazer parte de um plano de evacuação. Dentro desse plano de ação de emergência, a Iara fez parte do plano a implantação de sete sirenes sonoras que alarmam no caso de uma necessidade, no caso de um último estágio em que a barragem está na iminência de romper. E isso, agora, dia 20 de agosto, nós vamos fazer o teste sonoro, com a maior frequência prevista, que são 75 decibéis. Já fizemos com uma frequência menor, mas agora vamos fazer como manda o projeto, como estabelece o projeto. E, na sequência, depois desses testes, aí sim, nós vamos fazer um simulado de evacuação. Tudo isso com o envolvimento do corpo de bombeiro, da defesa civil, aliás, o simulado de evacuação, ele é liderado pela defesa civil. Então, tudo isso está mapeado e, como eu disse, faz parte do nosso plano de ação de emergência. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto